Música Bem vindos amigos e fanáticos por futebol Ao canal Chutebol Esse canal tem o objetivo de trazer análise e números Dos jogos do clube do Brasil no mundo Nessa playlist, a primeira Nós vamos falar da competição Do jogo São Paulo e Palmeiras Esse jogo ocorrerá no dia 31 de julho Às 19h no Morumbi Antes de tudo deixa eu explicar rapidamente como é que funciona Eu compilei uma base de dados Uma informação de várias estatísticas sobre futebol E essas estatísticas foram compiladas E foram feitas uma análise detalhada E através dessa análise Eu quero passar a minha visão De qual será o resultado No final, vocês fiquem até o final Que vocês vão ter um relatório Esmiuçado De qual será o resultado desse jogo E o que vai acontecer Provavelmente e por que O objetivo aqui é realmente Tentar chegar ao resultado esperado Mas não há torcida O resultado esperado é dentro de uma análise Que foi feita Então, vamos lá Primeira parte Do levantamento Valências Excelências Foi observado que o Palmeiras Tem 12 indicadores Tem 12 indicadores Com valências O que seriam essas valências Seriam Atitudes Táticas da equipe Que apresentam os resultados Do mais alto nível Dentro da média Da competição Então, a excelência aqui A gente não está fazendo uma excelência Comparando com os clubes do mundo A gente está fazendo uma excelência Dentro do campeonato brasileiro Por exemplo Vamos dizer que Hoje A posse de bola Valência no campeonato brasileiro Que está dentro do cálculo Que foi feito Por exemplo É ter uma posse de 85% Se a equipe tem uma posse Acima de 85% No campeonato brasileiro Ela está atingindo a excelência Esse é um exemplo Mas, por exemplo No campeonato alemão De repente pode ser 88% 90% E assim vai Então, a valência Leva em consideração A competição Então, o Palmeiras Tem 12 indicadores Com o índice máximo Ou seja Superou aquilo que é esperado Dentro da média Da competição E muito Então, isso aí é um aspecto Bastante positivo Já o São Paulo Ele tem 5 indicadores Com valência Ou seja Olha O Palmeiras tem mais do que o dobro Então, existe uma diferença Significativa Entre as duas equipes Hoje Atualmente O Palmeiras É muito Superior Tecnicamente E taticamente Ao São Paulo Os resultados Já indicam Devido a colocação deles Mas é importante Que isso seja visível Dando continuidade A valência Esse indicador Também Ele traz Um Percentual Ou seja De 0 a 100 Onde o Palmeiras Está em relação A esse percentual O Palmeiras tem 82% Números Fantásticos E o São Paulo 40% Então, isso aí Indica Como que o Palmeiras Está forte Nessa competição Em relação A esses indicadores Ela vem Até a 13ª rodada Vem com esses números Altíssimos Acumulados E o São Paulo Ao contrário Está com 40% Analisando Com mais detalhes Alguns indicadores Chaves Dessas valências Vou trazer aqui Alguns exemplos Conversão de gols O Palmeiras Atualmente Segundo os dados Apresentados Estatísticos Estatísticos Levantados Tem uma conversão De gols Em torno De 16% Já o São Paulo Tem uma conversão De gols De 8% Gols cedidos Por jogo Embora o Palmeiras Faça muito mais gols Que o time do São Paulo Ela cede Menos gols Então, ela cede Uma média De 0.9 Gols por jogo Já o time do São Paulo 1,3 gols Então Esse é um indicador Importante Algo que é interessante Também Bolas longas O Palmeiras E o São Paulo Eles têm Números parecidos Que são lançamentos Através de bolas longas Passes Através de bolas longas Sendo que Logo abaixo Você verifica A eficiência Do gol Em bola alta Do Palmeiras Está em 1,28 Já o do São Paulo Está em 0,68 Então o São Paulo Realmente O Palmeiras Está sempre Quase que o dobro Em relação ao São Paulo Aos números Que se apresentam Outro indicador chave Contra-ataque Então o Palmeiras Ele tem Uma ação de contra-ataque De 10 contra-ataques Ao longo da competição Já o São Paulo Tem uma ação de contra-ataque De 4 ações de contra-ataque Tem um número de impedimentos Menor Então as diferenças Nesse momento São absurdas Entre o time do Palmeiras E o time do São Paulo Analisando agora Os jogos Até o momento Como é que está a situação Ambos têm 13 jogos Realizados O Palmeiras Tem 10 vitórias O São Paulo Só tem 2 vitórias O São Paulo É um time Que empata muito Tem 5 empates O Palmeiras Não empata Ele só teve 1 empate Ou seja A maioria dos jogos É derrota Ou vitória No caso aí O Palmeiras Teve 2 vitórias Até o momento Na competição Já o São Paulo Teve 6 derrotas Um time Que está Quase metade Dos jogos Com derrotas Gols pró Fazendo pouquíssimos Os gols de São Paulo 9 gols Já o Palmeiras De 25 gols Gols contra O São Paulo Sofreu 17 gols O Palmeiras Até o momento 12 gols O saldo do São Paulo É negativo Menos 8 E o saldo do gol Do Palmeiras Mais 13 A pontuação Até o momento Do São Paulo São de 11 pontos E do Palmeiras De 31 pontos Então o São Paulo Teve um aproveitamento De 28% Em relação A pontuação E o Palmeiras Um aproveitamento De 79% Fazendo aqui Uma análise De curva e tendência Você pode observar Que os últimos jogos Do Palmeiras Foram todos Com vitórias E existe uma curva De crescimento Não uma expectativa De derrota Em virtude Dos últimos jogos Que o Palmeiras Vem realizando Já o São Paulo Ela teve Umas duas vitórias Mas voltou A perder E teve Uma derrota Significativa Em relação Ao último jogo Então A tendência Do Palmeiras É continuar Ganhando Já do São Paulo A tendência Não é bastante Positiva Agora vamos analisar Com mais detalhe O que eu quero Reforçar aqui O São Paulo Não está sendo Competitivo Em sua casa O jogo Com o Palmeiras Vai ser na casa Do São Paulo Mas isso Hoje Não é uma vantagem Aqui tem alguns Exemplos Teve o jogo São Paulo E Bragantino Bragantino É uma equipe Fortíssima São Paulo Perdeu De 2 a 1 Outro jogo São Paulo E Bahia Esse jogo O São Paulo Venceu Um pra cá Magro De 1 a 0 Jogo São Paulo E Fortaleza O São Paulo Perdeu Se olhar O todo O São Paulo Só teve Uma vitória Que foi justamente Essa contra o Bahia 3 empates E 2 derrotas Então o São Paulo Não está bem Nos jogos Em casa Outro ponto Que eu quero destacar É o último jogo Do São Paulo Contra o Flamengo Uma derrota De 5 a 1 Uma derrota Vamos assim dizer Avassaladora Que vai mexer Psicologicamente Com a equipe Quando a gente faz Uma análise Prognóstica É muito importante A gente levar Em consideração Aonde essa equipe Vai jogar E qual é o comportamento Dessa equipe Nesse local Que ela vai jogar Nesse caso O São Paulo Vai jogar em casa O São Paulo Não está conseguindo Tirar proveito Dos jogos Em casa Em contrapartida O Palmeiras Vai jogar Na casa De São Paulo Sendo que o Palmeiras Tem se mostrado Bastante efetivo Nos jogos Na casa Dos adversários Ou seja Não importa Se jogar na casa Deu no adversário O Palmeiras Tem conseguido Também bons resultados Fora de casa O Palmeiras Vai jogar Fora de casa Tá Já como foi dito O Palmeiras Fora de casa Não empatou Mas ele teve Quatro vitórias E duas derrotas A última derrota Que o Palmeiras Teve fora de casa Foi contra o Bragantino Realmente é um adversário Difícil Tá na parte de cima Da tabela O Palmeiras É um adversário Que joga Para vencer Ele não joga Para empatar Isso é importante Fique bem claro O Palmeiras Joga para vencer E hoje O Palmeiras Nesse momento Enfatizando Nesse momento Está Com Uma equipe Muito superior A equipe do São Paulo E vai jogar Na casa do São Paulo Também Para vencer Diante desse levantamento Desses dados Que foram levantados Qual é a análise Que eu vou fazer Em relação A esse jogo Do Palmeiras E aí as pessoas Que apostam Que jogam Essa coisa toda É uma análise Que vocês possam Considerar É apenas uma análise Na hora de vocês Entender Como é que deve ser O que vai acontecer No jogo Qual é a previsão A minha análise É o seguinte O São Paulo Futebol Clube Vem passando Por uma fase difícil Principalmente Após a derrota Do Flamengo De 5 a 1 Ao mesmo tempo O clube Se divide Por competições Teoricamente Mais factíveis Que tem um retorno Se realmente Realmente é isso Ou não Eu não tive a oportunidade De acompanhar Com mais cuidados Esses são os números Que estão me passando Essa informação Gostaria da opinião De vocês Em relação a isso Isso acarreta Dificuldades De certa forma É um resultado Dentro das expectativas Da competição O Palmeiras Está com um aproveitamento De quase 80% E é uma equipe Que faz bastantes gols Tendo como características Eficiência Nas bolas altas A previsão É que o primeiro tempo Será disputado E que ambas equipes Mostrarão as suas forças No entanto Ao longo das partidas O Palmeiras Tomará conta do jogo E será o time vitorioso Os números indicam Que é uma grande probabilidade Ter gol de cabeça Para a equipe do Palmeiras Pois é uma característica Muito forte Que inclusive Se sobrepõe Significativamente O time do São Paulo Também é esperado Que esse jogo Tenha mais de um gol Pois a tendência É que a equipe São Paulina Tente se igualar E abra espaços Devido justamente A rivalidade Entre as duas equipes Além do fato Da equipe São Paulina Jogar em casa Embora a rivalidade Sempre pese na competição Isso pode ser também Um fator negativo Para o São Paulo Uma vez que exigem Uma postura tática Que não é indicada Para esse jogo Além de que O Clube Paulista Não tem tido Saldo positivo Com os jogos em casa A mentalidade da equipe São Paulina Parece não estar Preparada para esse tipo De pressão Então pessoal Desejo sorte Para ambas equipes Isso aí é uma análise Não é um retrato Do que vai acontecer É uma previsão Uma expectativa Desejo boa sorte Ao time do São Paulo Desejo boa sorte Ao time do Palmeiras Espero que entenda Que isso aí é apenas Uma análise Do prognóstico Do que pode ser o jogo Tendo como base Os números Espero que vocês Tenham gostado Eu espero que vocês Deem um feedback Em relação A essa análise Esse retorno Eu preciso muito Do retorno de vocês Me falem sobre os jogadores Me passem mais informações Que eu preciso muito Que vocês também Me ajudem Nessas análises Com essas informações Se vocês entenderem Que há algo errado Por favor Me corrijam Tá bom Eu ficarei muito agradecido Pessoal Então é isso Muito obrigado Desejo aí Sucesso Ambas equipes Na competição Até a próxima Tchau